Olá, seja bem-vindo ao curso de Metabolismo Energético voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Colvas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Metabolismo 1, Reações de Oxorredução. Então, uma das maneiras de transferir energia de uma substância para outra é o trânsito de elétrons partículas subatômicas com carga negativa. Segundo o modelo atônico vigente, os elétrons podem ser encontrados em torno do núcleo atômico ocupando diferentes níveis energéticos, de acordo com a quantidade de energia que eles dispõem. É comum os elétrons de certos átomos perderem energia, mudarem o nível energético durante uma reação química. Eles também podem captar energia, ficando excitados ou energizados. Nesse caso, podem soltar de nível energético para o outro, mais externo. Em outras ocasiões, elétrons podem ser transferidos de moléculas de uma substância para molécula de outra substância que tem estrutura adequada para recebê-los. Então, essa foi uma pequena reaprendizada da química sobre elétrons. Então, vamos para a nossa aula de Oxorredução. Então, uma reação de Oxorredução é caracterizada como um dos processos simultâneos de perda e ganho de elétrons, pois os elétrons perdidos por um átomo, íon ou molécula, são imediatamente recebidos por outro. Então, com isso, a perda de elétrons é chamada, então, de Oxorredução e o ganho de Oxorredução. Então, uma reação química sempre que a oxidação ocorre simultaneamente redução. Esse tipo de reação química em que a transferência de elétrons é chamada de reação Oxorredução ou reação Redox. Para entender, vamos ver um exemplo. Uma solução de sulfato de cobre é a azul em razão da presença do íon Cu2+, dissolvido nela. Se colocarmos uma placa de zinco metálico nessa solução, com o passar do tempo, poderemos notar que as modificações, a cor da solução ficará incolor. Apenas um depósito de cobre metálico na outro recipiente. Então, aqui a gente consegue observar. Neste caso, quando a gente começa a observar, a gente pode ver que há ganhos e perca de elétrons. E, em geral, além de perder elétrons, as substâncias que se oxidam ficam com carga negativa menor ou carga positiva maior do que aquela que tinha antes da oxidação. Ao contrário, a substância que se reduz recebe elétrons, ficando com uma carga negativa maior ou carga positiva maior do que aquela que tinha antes da redução. Então, só para ficar claro para a gente, oxidação é a perda de elétrons. O número de oxidação do elemento aumenta, pois ele perde elétrons. E a redução é o ganho de elétrons, ou seja, o número de oxidação dos elementos diminui, pois ele ganha elétrons que são negativos. Então, isso explica as duas mudanças observadas, pois a solução ficou incolor porque os íons de cobre se transformam em cobre metálico, que se depositam na placa de 5. Visto isso hoje, uma perda de ganho de elétrons simultâneo. Essa reação é um exemplo de reação de oxorredução, e por meio dela pode estabelecer conceitos dos seguintes tipos. Então, a gente consegue estabelecer alguns conceitos, que é a reação de oxidação é caracterizada como um ganho de processo simultâneo da perda e ganho de elétrons, pois os elétrons perdidos por um átomo e uma molécula são imediatamente recebidos por outro. Então, a perda de elétrons é chamada de oxidação e o ganho de redução. Em uma reação química, sempre que a oxidação ocorre simultaneamente, há redução. Esse tipo de reação química em que a transferência de elétrons é chamada, então, de reação de oxorredução. Então, essa, pessoal, é a reação de oxorredução. Só relembrando que oxidação é a perda de elétrons, o número de oxidação de elétrons aumenta, pois ele perde elétrons, e redução é o ganho de elétrons. O número de oxidação de elementos diminui, pois ele ganha elétrons que são negativos. Então, essa é a reação de oxorredução. Além deste processo, contudo, é importante lembrar que em toda reação de oxorredução que estiver devidamente balanceada, a quantidade de elétrons ganho será a mesma de elétrons perdidos. Então, para realizar o balanceamento desse tipo de reações, a gente precisa ter noções de balançamento de reações de oxorredução e número de oxidação para realizar esse balanceamento, que são disciplinas, pessoal, da química. Então, eu quero que deixe bem claro para vocês isso. A oxorredução ou oxorredução refere-se ao processo que é a transferência de elétrons entre espécies químicas, átomos e ou íons de substâncias que reagem entre si. Essa palavra é a junção de oxidação mais redução, que são processos opostos, mas complementares. Ou seja, um sempre depende do outro para ocorrer. A oxidação ocorre quando o átomo perde elétrons, visto que nos elétrons são partículas negativas, a carga elétrica da espécie que perdeu elétrons aumenta, fica mais positiva, por assim dizer. Já a redução corresponde ao processo inverso, ou seja, a espécie química ganha elétrons e fica com o nox menor, ou mais negativo. Então, a espécie química que ganha elétrons recebe-os de espécies químicas que o perdeu e vice-versa. Por isso, dizemos que sempre que ocorre uma redução, ocorre também uma oxidação. E também por isso que chamamos este processo de reações de oxorredução. Então, a gente aprendeu na aula de hoje as reações de oxorredução. Obrigado por assistir esta aula minha. Estou te aguardando a nossa próxima aula. Até lá!